Por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra do Senhor é toda poderosa. Uma geração que vai viver pra ser e não pra ter. No teu amor. Quem manda do culto é Ele, o dono da igreja é Ele. E é digno de todo louvor. Que essa tempestade logo vai passar. Que ainda há esperança. Derrama brasas de fogo tiradas do autácio. Aí Jesus respondeu, pode sim, Satanás. É o tempo de cantar. É, que todos digam. Glória a Deus, com a paz de Cristo. Quem está feliz com Jesus, diga eu. Mais forte em nome de Jesus, diga eu. Estou feliz com Jesus. Glória a nome do Senhor Jesus. Quero externar minha gratidão a Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pastor Wagner, Deus continue a abençoar a vida do amado. Agradeço o carinho, o convite. E a oportunidade de estarmos juntos. Adorando ao único que é digno de ser adorado. Jesus Cristo, o Nazareno. E externar minha gratidão também. A todos os obreiros dessa casa de oração. Pastor Nilton Almeida. Ainda menciono o seu nome também. É uma honra estar aqui e pregar com o seu ouvindo. É meio complicado. Mas ainda bem que não somos nós que pregamos. A gente empresta a boca e o Espírito usa para falar através da nossa vida. E essa noite será uma noite do derramar do poder, da graça e da palavra poderosa de Deus neste lugar. Quem está crendo assim? Glória. Glória ao nome de Jesus. Eu quero ministrar nesta noite em Abacuque. No capítulo de número 1. Eu vou ler do verso 3 até o verso 5. E vou estar lendo o verso 17 do profeta Abacuque. Abacuque capítulo 1. Eu vou estar lendo do verso 2 ao 5. E em Abacuque 3 eu vou ler o verso 17, 18. É a palavra que o Espírito de Deus colocou ao meu coração. E eu tenho certeza que Deus irá falar muito aos nossos corações nesta noite. A palavra de Deus ela é a boa semente. A semente, pastor Wagner, perfeita. A palavra de Deus ela é a semente infalível. Ela é a semente inerrante. Ela é a semente toda poderosa. O problema nunca foi e nunca será a palavra de Deus. Muitas vezes é o nosso coração que não está preparado como terra boa para receber a palavra de Deus. Mas esta noite nós já oramos em preparação ao nosso coração. Nós já exaltamos a Deus em preparação ao nosso coração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo que sonda já tocou o meu e o seu coração. E ele está como terra boa. Que levanta a mão direita e começa a adorar Jesus. Diga assim ó, o meu coração está preparado como terra boa. Porque a semente que vai cair, ela é perfeita e poderosa. Vamos ler então o texto de Abacuque. Eu estou feliz com Jesus. Porque ele me resgatou, me salvou. Colocou meu nome no livro da vida. E está me preparando para morar no céu. Diz assim o texto de Abacuque. Ó Senhor, até quando clamarei a Tu e não me escutará. Ainda que eu grite violência, Tu não salvarás. Porque me mostra a Tua iniquidade e me fazes ver a injustiça. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. E há quem suscite a contenda e o litígio. Por isso a Tua lei afrouxa e o julgamento nunca se manifesta. Pois perverso se aproxima do justo. E assim o julgamento prossegue errado. Vede entre os pagões e observai. Maravilhai-vos e admirai-vos. Pois eu realizarei uma obra em vossos dias. Que não crereis quando for contada a vós. Tem gente que já entendeu essa palavra. Aí já começou a dar glória. Aleluia. Pois eu realizarei nos vossos dias. Uma obra que quando for contada não vão crer. Oh glória é o nome de Jesus. Abacuque capítulo 3, o verso 17, 18 diz assim ó. Mesmo que a figueira não floresça. Nem haja fruto na videira. Ainda que o trabalho da oliveira fale. E que o campo não produz alimenta. Ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco. E não haja gado nos estábulos. Ainda assim eu me regozijarei no Senhor. Eu exultarei o Deus da minha salva. Salva, 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 glória é o nome de Jesus. Oh glória é o nome de Jesus. Pode-se acertar em nome de Jesus. Oh aleluia. Lendo esses dois textos para salvar. Glória. Eu vejo uma grande diferença. E um paralelo de um extremo ao outro. De um abacuque que inicia. Em questionamentos. Questionando. Questionando e questionando e questionando. Ao verso 17 e 18. Que nós já vemos um abacuque adorando a Deus em espírito e em verdade. Opa, vamos ver aqui o microfone. Ei, ei, ei. Então nós vemos um contraste tremendo. De um abacuque questionador. No começo do livro de abacuque. Ao verso 17 e 18. A um abacuque adorador. Que independente da situação. Independente da circunstância. Independente do externo. Ou do que está envolto dele. Ele agora, ele olha para o céu e fala. Pode estar como estiver. Eu sou o adorador que adora em espírito e em verdade. Eu não adoro pelo que está acontecendo aqui. Eu adoro pelo que já aconteceu lá. E o que já aconteceu lá. Me dá legalidade. Me dá liberdade. Para adorar a ele. Ao Senhor Jesus. De questionador a adorador. E o que faz isso na vida do crente? Sair da área de questionamento. Para chegar a um campo de adoração. Independente da situação. É o congresso Abba Pai. A palavra do Senhor. Ela é toda poderosa. E é ela que me tira de uma área de questionador. De murmurador. E me leva para um patamar superior. Patamar de adorador. Que adora em espírito e em verdade. Independente da situação. Aleluia. É a palavra que faz isso comigo. É a palavra que faz isso comigo. É a palavra que faz você glória. Aleluia. Aleluia. Eu te peço para fazer um ato profético nessa noite. Se você tem uma Bíblia impressa aí. Levanta ela para cima assim. E comece a balançar assim. Porque Deus é poderoso. E a palavra é toda poderosa. Aleluia. Aleluia. Mantenha ela levantada aí. Começa a circular a Bíblia aí. Essa palavra é poderosa. Tem instituição aí que quer se colocar acima da palavra. Mas não há mais poder na terra do que a palavra. É ela que tira da depressão. É ela que tira da angústia. É ela que tira da ansiedade. É ela que tira do vício do álcool. É ela que tira da prostituição. Da mentira. É ela que tira do questionamento. O adorador é a palavra. Aleluia. 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 Tem adorador aqui na casa. O glória é o nome de Jesus. O glória é o nome de Jesus. Não importa como esteja a situação no seu envolto. Não importa como esteja a situação ao seu redor. Não importa o que a mídia podre diz. Porque nós temos dois paralelos. Nós ouvimos a mídia social. Nós ouvimos a mídia televisiva. A mídia impressa no Brasil. Nós ficamos mal informados. Não ouvimos. Ficamos desinformados. Mas tem uma mídia que é mais atual do que o jornal de amanhã. E é essa mídia que eu e você temos que ouvir. É essa mídia que tem que falar comigo. É essa mídia que tem que me direcionar. É essa mídia que tem que me guiar. É a palavra. É a palavra do Senhor. Aleluia. 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 Pesquisas na Europa dizem que. Na Europa nós conhecemos. Bênis de John Wesley. Grande bênis do Evangelho. Pentecostal. De homens avivados. Pela palavra de Deus. Nós vemos que lá hoje a pesquisa é assim. Os cristãos na Europa dizem assim. Igreja não. E Jesus também não. Oh glória. Ao nome de Jesus. Na América do Norte. Na América Central já é. Igreja não. Jesus sim. Aleluia. 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 E no Brasil. E aqui na América do Sul. Tem um bando de crente doido. Que numa noite chuvosa. Como essa hoje. Está dizendo assim. Igreja sim. Jesus sim. Porque não tem como. Gostar do noivo. Se não gostar da noiva. Se alguém chegar em mim e falar assim. Eu até gosto de você. Mas não gosto da tua esposa. Eu até gosto e simpatizo com o senhor. Mas não me simpatizo com a tua esposa. No Brasil. A palavra está levantando. A geração de avivado. Que continua gritando como louco pela rua. Igreja sim. Eu vou lá sim. Igreja sim. Jesus sim. Aí eles vêm dizer assim. Mas lá é um bando de panelinha. Aí nós convidam e falam assim. Então vamos lá para você acabar com a panelinha. Porque lá quem vai acabar com você. É a palavra poderosa de Deus. Aleluia. 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 Nós vemos uma geração. Uma geração do deserto. Que murmurava. Aleluia. E a murmuração. Ela leva o que está perto. Para longe. Oh glória. Oh glória. Oh nome de Jesus. E a adoração. A adoração é o contrário. Ela traz o que está longe. Para perto. E aqui nós vemos um abacuque questionador. Um abacuque murmurador. Agora ele está adorando. E aí o cenário começa a mudar. Quando nós nos colocamos como verdadeiros adoradores. Independente da situação. Independente do que estejamos vivendo. Aí Deus se apresenta a nós e fala assim. Ei eu sou contigo. Você é um verdadeiro adorador. Que me adora em espírito e em verdade. Independente de como está a sua vida profissional. Você continua me adorando. Independente de como está a sua vida profissional. Você permanece me adorando. Aleluia. E o que que faz isso em mim e em você? É a palavra de Deus. Oh glória. É ela que me mantém avivado. É ela que te mantém avivado. É ela que vai nos manter avivado. Essa geração do Brasil. É a geração que vai impactar o mundo. Porque é uma geração que tem sede. Que tem fome. Da palavra de Deus. Oh glória. Aleluia. 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 A adoração leva o que está perto para longe. A adoração traz o que está longe para perto. Aleluia. Vai vindo. Quanto mais a gente adora, mais vai vindo para perto. Quanto mais a gente adora, mais vai vindo para perto. Quanto mais a gente adora, mais vai vindo para perto. Aleluia. 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 Eu conto aqui um breve testemunho da minha esposa. Eu, um roqueiro doido pela cidade de São Paulo, tocando em bares. Chegava em casa às 5 da manhã, empriagado. Chegava em casa às 5 da manhã e não conseguia. Meu amigo, Giovanni. Meu Deus, é honra de mais ver esse homem aqui. É por isso que o meu piloto não quer que a gente congrega. Fica lá no computador. Porque nada se compara. Gente, a gente assistir palavras no computador, na internet, é uma benção. Mas se abraçar o irmão querido, você ama. Olha o irmão que está do seu lado. Dá um abraço. Toca ele aí. Fala na internet e não tem sinal. Mas aqui tem. Glória. Então, a minha esposa, durante muito tempo, ela questionava, ela questionava. Eu não sei por que eu estou contando esse testemunho aqui, mas o Espírito sabe. Ela questionava, questionava acerca de ela estar na congregação, ela estar na igreja servindo a Jesus. E a minha trajetória não mudava, a minha vida não mudava. Oh, glória, é o nome de Jesus. Até que um dia o Espírito falou no íntimo dela. E falou assim, ei, você quer que ele mude? Ouça a minha voz. Ouça as minhas estratégias. Siga as minhas instruções que você vai ver. O milagre acontecer. Você questiona muito. Você bate muito de frente. Você fica perguntando muitas coisas. Você fica questionando muito. Talvez ela como o Abacuque questionava, questionava, questionava. E quando nós questionamos, não há como viver milagre. Não há como viver prodígios. Não há como viver maravilha. Mas quando nós adoramos, o milagre acontece. Porque Jesus Cristo opera milagre. Aleluia, aleluia. Aí o Espírito disse, não fala nada, não bate de frente. Quando ele chegar em casa, deitar, põe a mão na cabeça e comece a me adorar. Em oração, que você vai ver o milagre acontecer. O milagre aconteceu. Há poder na adoração. Há poder na adoração. Tudo que o inimigo quer que eu e você questione. Eu tive um acidente por esses tempos. Eu perdi a metade do polegar esquerdo. E aí o inimigo, ele vem com um dado inflamado. Murmura, questiona, pergunta por que com você. Aí Jesus falou assim, ó. Continue me adorando. Continue me adorando. Continue me exaltando. Aí quatro meses depois, eu estava pensando já em ser avô. E Deus te surpreende quando nós o adoramos. Deus vai te surpreender. Deus vai surpreender a sua história. Deus vai surpreender a minha e a sua trajetória. Deus é Deus que surpreende. Aí eu com essa cara de vinte e cinco, João. Parece que eu tenho vinte e cinco, né? Fala idade. É que Jesus é o melhor embeleza da terra. Não tem pra avô. Não tem pra Mary Kay. Sei lá, não tem pra Natura. Quem embeleza o homem e a mulher é Jesus Cristo Nazareno. Olha pra essa mulher do seu lado. Olha pra esse homem como é lindo. Com a presença de Jesus Cristo. Aleluia. Deixa eu ver. Aqui, aqui. Príncipe. É glória. Aleluia. 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 Jesus. É isso que ele faz como você. Então, eu com essa cara de vinte e cinco. Já estava com a minha esposa, pastor Mike. Esperando os netos. Porque nós temos um filho de vinte e dois. Oh, glória. Não dizem. Nós temos um filho de vinte e dois. E um de oito. Aí nós esperando os netos. Aí Deus falou assim, olha, você perdeu a metade do dedo. Mas eu tenho, eu tenho restituição. Porque a restituição de Deus é no mínimo em dobro. Haja vista a vida de Jó. Jó perdeu dez filhos. Jó perdeu toda a riqueza. E Deus restituiu em dobro. Haja vista aqueles pescadores que pescaram a noite toda. E não pegaram nada. Do zero, Deus não multiplicou em dobro, não. Deus deu cento e cinquenta a três peixes. Deus, o mínimo que Ele restitui é em dobro. Aleluia. 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 Aí eu estou lá com o dedo. Perdi a metade. Estou lá. Sai de Deus. Eu vou te subir. Eu falei, mas será que é a minha neta aí? Não. Deus abriu a madre da minha esposa. Oh, glória. Em nome de Jesus. Que o médico já havia dito que ela não poderia ter mais filho. Antes do Miguel. Ela gerou Miguel. Agora está para gerar a nossa Alana. Uma menina para a glória de Jesus. É o poder da palavra. É o poder da adoração. É o poder da adoração. Oh, glória. Em nome de Jesus. Mas tem se levantado uma geração de murmuradores. De questionadores. Oh, glória. Em nome de Jesus. E tudo que Deus quer é assim. Eu estou esperando que se levante em adoração. E que me adore em espírito e em verdade. Independente da situação. Independente do caos que esteja lá fora. Independente de tudo que esteja acontecendo no envolto. Mas me adora a todo tempo. De questionador a adorador. E eu amo esse texto de Abacuque. Porque. O que me leva a Abacuque no capítulo 1. Questionador. Agora está adorando no verso 17 e 18. Porque ele diz assim. Ainda que todas as coisas estejam indo de mal a pior. Todavia eu. Olha para o irmão Marcelo. Eu não sei você. Mas todavia. Eu. Eu. Eu não sei como está a sua vida. Eu sei como está a minha. Mas eu. Eu. Eu não me alegro mais das coisas daqui. Eu me alegro das coisas de lá. Eu não me. Eu não me sou guiado mais pelas coisas daqui. Eu sou guiado pelas coisas de lá. Eu quero ter aqui. Eu quero ter. Mas antes de ter. Eu quero ser. Porque ser. É melhor do que ter. Eu posso não ter nada. Mas eu sou. Eu sou lavado. Nós somos remido. Pelo sangue do cordeiro. Nós somos salvos. Nós podemos não ter nada. Meu querido. Nós podemos não possuir nada. Porque se Deus quiser. Ele me faz prosperar. Ele te faz prosperar. Ele faz prosperar quem quer. Mas o que Deus mais quer. Não são pessoas que tenha. Pessoas que são. E nesse congresso Abapai. Deus está levantando pessoas para ser. Deus está levantando pessoas para ser. Glória. Aleluia. 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 Oh Espírito Santo. Aleluia. A palavra de Deus é poderosa. Oh Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. De questionador a adorador. Eu tenho missões para saciar a fome da palavra de Deus. Tudo que o inimigo quer que eu e você não mergulhemos. Não mergulhemos nessa palavra. No poder dela. Ele quer a pena que nós lemos ela como títulos. Como escritas comuns. Como um livro comum. É tudo que ele quer. Oh glória. Aleluia. Oh glória. Levanta lá embaixo. Levanta lá embaixo. Tudo que ele quer que eu e você. Coloquemos na penteadeira da nossa casa. Ali no salmo 23. E deixamos ali. Até ficar amarelo. Tudo que ele quer é isso. Que nós abramos ela em casa. E deixa aberto em qualquer lugar. Mas oh glória. Jesus tem levantado no Brasil. E um dia. O evangelista Piligrã. Diz que ele rodou o globo. E colocou. Oh glória. É o nome de Jesus. A mão no globo. E quando ele colocou o dedo no globo. Caiu no Brasil. Aí Deus falou. É de lá. É de lá que vai vir um grande avivamento. E sabe por que que esse avivamento vai vir? Porque no Brasil tem pessoas que não está só lendo. Como um livro comum. Mas está mergulhando. Está cavando. Está cavando no profundo. Está cavando no profundo. Está cavando no profundo. Esta palavra é poderosa. Aleluia. Aleluia. Ouvi, Senhor. A tua palavra. E temi. Aleluia. Eu quero em nome de Jesus. De questionador a adorador. Só há uma coisa que pode fazer isso na minha e na sua vida. É a palavra. É a palavra. Não sou contra psicólogos. Talvez aqui tenha até psicólogos. Respeito. Respeito. Mas se você tiver que procurar um psicólogo. Procure um psicólogo que acima da psicologia. Oh, glória. Acima da ciência natural. Ele fala. Olha. A ciência até estuda alguma coisa. Mas tem coisa que é só a palavra que pode fazer. Tem doença que é só a palavra que pode curar. Tem doença que é só a palavra que pode sanar. Tem doença que é só a palavra que pode arrancar. Ou louvado seja o nome de Jesus que é a palavra. Então toda vez que você tiver ou achar por bem. Procure um psicólogo. Procure sim um psicólogo profissional. Mas que acima da psicologia. Ele coloca a palavra de Deus. Ele tem direção da palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. Eu quero convidar meu amigo Juliano que vai estar adorando aqui. Nesse encerramento. E eu tenho certeza que essa noite Deus vai continuar falando muito ao nosso coração. Eu peço que você coloque sobre os seus pés. Nós já vamos encerrando aqui. Glória a Deus. Com esse louvor que Juliano vem toar. E eu tenho certeza que esse ano de 2022. Do contrário que as mídias televisivas estão dizendo. Do contrário que as pesquisas estão dizendo. Que as pessoas elas querem até Jesus. Mas não querem a igreja. Aleluia. Levantaram a paixão. Levantaram. Mas que Deus nesse ano levante pessoas como o pastor Wagner. E falam. Não. Eles não querem a igreja. Mas eu quero Jesus. E quero fazer o congresso. O congresso vai acontecer. E Deus vai enviar pessoas lá. O glória ao nome de Jesus. Aleluia. Que esse ano seja um ano em que. Não vai precisar de você falar muito. Mas a presença do Espírito vai ser tão grande na sua vida. Que só quando você chegar nos ambientes. As pessoas já vão sentir. Falar assim. Eu quero ir nessa fonte. Eu quero ir aonde você recebe isso. Eu quero ir no endereço. Que você recebe essas coisas. Glória a Deus. Esse ano de 2022. Será um ano profético. Em que Deus vai levantar missionários verdadeiros. Nessa nação. Que vai saquear o inferno. Que vai fazer a obra com toda força. Que vai fazer a obra a finco. Que vai honrar o chamado que Deus deu. Que vai honrar o ministério que Deus deu. Que não vai se cansar de pregar. Pregar a todo lugar. Pregar. Pregar a rua. Pregar no correio. Pregar nos mercados. Falar que Jesus está voltando. Porque de fato ele está voltando. Este ano é um ano que Deus vai levantar muitos missionários nessa nação. Deus vai levantar muitos missionários nessa nação. Glória. E muitas vezes como o Finney. Não vai precisar nem abrir a boca. Porque a presença vai ser tão grande. Que só passar. A pessoa já vai começar a sentir. A pessoa já vai começar a sentir. A pessoa vai começar a sentir. Vamos adorar o Senhor. Deus é maravilhoso. E eu encerro aqui a minha participação. Grato a Deus. Para essa oportunidade. Em que Deus vai avivar a obra dele nessa nação. Em que Deus vai levantar muitos missionários nessa nação. Muitos irão para longe. Mas muitos farão missão. Na sua família. E Deus vai te dar força para você resgatar a tua parentela. O Espírito de Deus vai trabalhar no meio dos céus. Deus vai operar. Os seus vizinhos vão ser impactados. As suas vizinhanças na sua parentela vai ser impactada. Pelo poder da palavra. Essa palavra é fiel. Ela é poderosa. Glória. Não é sobre estar aqui. Aleluia. Nem sobre cantar uma canção. Se trata de me humilhar, minha vida te entregar, minha adoração. Não quero apenas tuas mãos, mas o teu olhar. Uma geração que vai viver para ser e não para ter. Unifica os meus lábios e coração. Com intensidade eu vou te adorar. Te adorar Eu vou mais um do profundo em Ti Quero mergulhar Quem mando atento de amor Vou me entregar Eu vou me entregar a Ti, Jesus Eu irei aonde o Senhor me chamar Eu irei, Senhor Eu não vim aqui pedir, Senhor Eu não vim tirar do altar Eu vim derramar no altar Eu vim deixar no altar, Senhor Não quero apenas Tuas mãos Sopra sobre essa nação, meu Deus Uma geração de pessoas com a Sua alegria Barra os meus lábios e coração Com tensidade eu vou Te adorar Te adorar Te adorar A Tua Palavra é a Tua Palavra, Senhor A Tua Palavra é toda poderosa, meu Deus E a alegria que nós temos com a Tua Palavra Vai impactar aqueles que estarão a nossa volta A alegria que emana da Tua Palavra Vai contagiar os que estão a nossa volta Com tensão a Tua Palavra E não é com intensidade Mas é com intensidade Eu vou, Senhor Com intensidade Eu vou, eu vou, eu vou Aonde você quer me levar Meu bom Senhor Glória ao nome de Jesus Quem pode levantar a mão direita aí Levantar a mão esquerda Juntar a direita com a esquerda E aplaudir o dono da festa, Jesus Cristo Eu agradeço a minha oportunidade